Parentemente tudo ok, atenção, partida para o páreo de velocidade, o Joyberg já se mandou um favoritão tirando vantagem para o Bacano avançando pelo lado de fora e indo para cima dele e dominando a carreira. Nesta ordem os competidores já vão deixar a Red Bull inicia o giro da grande curva, o Bacano tem um corpo todo, dois até de vantagem para o Joyberg em segundo, enquanto que lá por fora melhora também o Onzaneiro, vem se juntar na briga por melhores posições, depois vai aparecendo o Before and After, a seguir vai o Sr. Speed Ruega Mas, depois vai Hang Time Berger, assim já passa da primeira para a segunda metade da grande curva e o Joyberg continua na briga ali com o Bacano e o Zadeiro vem por fora dele, contorna uma turma de chegada, enfrenta uma reta final, vão para os quatrocentos metros, Joyberg e o Zaneiro, um pega danado, o Zaneiro e o Joyberg, o Zaneiro dominou a carreira com o Joyberg por dentro de segundo e o Bacano vem com eles, não se entregou também o Púpido do Rigo, a sua vão para os duzentos metros finais, continua a briga, Joyberg e o Zaneiro, o Zaneiro tirou vantagem, agora fugiu no chicote do Jock, e para a dianteira correu para dentro, o Zaneiro em primeiro, o Joyberg em segundo, vão para os cem metros finais, cinquenta metros finais, agora o Zaneiro em primeiro, Joyberg em segundo, Belur vem buscar o terceiro, cruza uma faz de final, depois a briga ali pela quarta posição, Bacana, de fora de Eter, senhor Speed, Hang Time e Rue Gamaz. Está aí o resultado do páreo de número oito, o clássico, o Ciro Frari. Está aí como corre o Zaneiro, olha que o páreo era forte hoje, acabou com muita autoridade, mais uma dos Zaneiros, o Joyberg bem que tentou tudo ali por dentro, mas não conseguiu. Apesar que o Zaneiro correu um pouco para dentro, o terceiro foi o Belur, e lá por dentro, em quarto, em quinto, oito, vamos ver por eliminação. Quinto, oito, quem é lá por dentro, o boné preto, deve ser de Guaçu, depois, passou três. O primeiro páreo que ele ganhou foi fraco, no segundo já foi melhor. Olha, hoje era bem forte o páreo, ganhou fácil, hein? Muito bom o senhor Zaneiro, realmente, o treinamento do Júlio César. Exato foi a meia a um, para sete e setenta, sete e sete zero, é o rateio. Competidores voltaram em represagem, o Belur foi o terceiro colocado, o quarto é bacana, então, mesmo, Fernando. Foi bacana mesmo, hein? Ponteu, foi o bem, escravado. Ponteu, três anos. Correu muito bem. Muito bem, trefeta meia um, cinco, vamos ver se tem lá. Vinte e três, quinhentos e trinta e seis, vamos morrer no do páreo. Daqui a pouquinho vai ter os extra-oficiais, no correio municipário, no meio a faixa, craque de Birebi, correio para passado, e o míssil, no sete forçais, ele programa. Vamos acompanhar novamente a vitória do Zaneiro, Gilberto. O favoritão tirando vantagem para o bacana, avançando pelo lado de fora, e indo para cima dele, dominando a carreira. Nesta ordem, os competidores já vão deixar a retroposta, iniciar o giro da grande curva, o bacano. Tem um corpo todo, dois, até de vantagem para a Joyberg, em segundo. Enquanto que lá por fora, melhora também o Onzaneiro, vem se juntar na briga por melhores posições. Depois vai aparecendo o before and after, a seguir vai o Sr. Speed Ruega, mas depois vai Hang Time, assim já passa da primeira para a segunda metade da grande curva, e o Joyberg continua na briga ali com o bacano. E o Zaneiro vem por fora dele, contorna uma curva de chegada, enfrenta uma reta final. Vão para os 400 metros, aí Joyberg e o Zaneiro, um pega danado. O Zaneiro e Joyberg, o Zaneiro dominou a carreira com o Joyberg, após ele de segundo, e o bacano vem com eles, hein? Não se entregou também o Púpido do Reigo, a subam para os 200 metros finais, continua a briga. Joyberg e o Zaneiro, o Zaneiro tirou vantagem, agora fugiu no chicote do jockey, e para a dianteira correu por adentro. O Zaneiro em primeiro, Joyberg em segundo, vão para os 100 metros finais, 50 metros finais. Agora, o Zaneiro em primeiro, Joyberg em segundo. Delur vem buscar o terceiro, cruzam a faixa final. Depois, abriga ali pela quarta posição, bacana, before and after, senhor Speed, Hang Time e Rue Gamaz. Adão aí para enfrentar o grande favorito de Joyberg, hein? Depois, o 5 de Belur, atropelando em terceiro. Dá uma briga pela quarta posição, entre o bacano, 3 titular e before and after, número 8. Sexto foi o senhor Speed, depois o Hang Time e Rue Gamaz. Vamos aguardando a confirmação do páreo. E agora que o Zaneiro livrou vantagem, né Arthur, ali na altura dos 150, 200 metros, o Joyberg foi sacado um pouquinho mais por fora, pelo Queiroz, ali, eu acho que não houve nada ali, né? Não, não houve nada, não houve nada. É, só que o Fábio é de corrida, né? E o Queiroz teve que esperar tirar para fora, mas não houve nada. A meta de frente vai ver, não houve absolutamente nada. Vitória limpa e tranquila, límpida, tranquila. Parabéns ao César, ao Duda, ao Miúdo, toda a família ali do César, Duda, a Espeia, todo mundo ali. Nosso amigo gringo lá em Cantinas, no Brasil, né, Gringão? Tá aí, ó. Tá aí, esse é o cara. Grande Vitória, bonita Vitória. Parabéns ao Zé M. Rosa, joque experiente, joque vigoroso, joque realmente. Que sabe conduzir o animal, sabe defender uma corrida aí, como poucos. Você viu que antes da entrada da reta ali, que ele ficou mal ali, foi o Jean Gamache, ficou meio preso ali, encerrado. E dessa briga ali do Joyberg com o Jean Gamache, o Alzaneiro passou limpo ali, toda uma condição boa na reta aqui. É, uma boa vitória para o Alzaneiro, um animal de exceção, um frio mensageiro alado. E não era importante, eu fui até visto aqui por mim, pelo Roberto, o terceiro colocado foi o número 5, Belor. Uma boa vantagem, inclusive, sobre o número 3, né, garraba bacana, o hang time. Muito bem, vamos para a foto da vitória. O ganhador do oitavo paro clássico Ciro Frari, da Lundin, foi o número 2, 12 de janeiro. Quando se referiu no Moura Rosa, o treinamento de Júlio César, o número 6, 12 de janeiro, é um castelho da UF, quatro anos, fundo bem sujeiro alado, na faceira do Zela Provetore. De criação do Aras Cordilheira do Sul, pertence ao estúdio São Pedro do Rio Grande. É retificado, a foto é para a quarta colocação, entre o número 3 e o número 8. Agora sim, os ratões estão no satélite, com 2,90 a ponta, 2,30, 1,90. 2,30, 1,20 os placeres, no exato de 7,70, uma trifeta de 83 reais. O tempo da prova foi de 1 minuto, 13 segundos e 8 décimos. O tempo da prova foi de 1 minuto, 13 segundos e 8 décimos.